Demos novos mundos ao mundo. Por isso temos um mundo num país. Todas as culturas, histórias e saberes. E a maior exposição do planeta é o grandioso palco onde vamos celebrar o melhor de todos nós. A oportunidade de dar a conhecer tradições milenares. A mobilidade que é a celebração de movimento e coordenação. A sustentabilidade dos produtos artesanais. Alicerces do futuro, fundados no passado, que toda a humanidade quer ver considerado como património mundial.